Boa tarde, crianças, tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Já viram quem está assistindo a nossa aula? Os monstros do silêncio. Então, vamos começar com o dia da semana. Se ontem foi domingo, dia de ficar em casa, hoje é, quem lembra? Esse dia a gente sentar na roda, falar do final de semana, falar das novidades. Começa agora a letrinha S. Que dia da semana que é, quem sabe? Segunda-feira. S de segunda, tracinho, F. Segunda-feira. Feira. E se ontem foi dia 26, hoje é que dia? Vou dar uma dica. Depois do 6 vem o número 7. Então, se ontem foi 26, hoje é 27. Muito bem. Hoje é dia 27. E como hoje é dia da novidade, a Prof quer contar uma novidade para vocês. Hoje, nós vamos dar início a um novo projeto. O Bichonário. Como assim, Prof? Bichonário? Esse livro, ele tem todas as letras do alfabeto. E para cada letrinha, tem um animal. Então, hoje nós vamos começar pela primeira letra do alfabeto. Quem lembra qual é a primeira letrinha do alfabeto? Um é a letra A. Letrinha A. Repetem, Prof, que letrinha é essa? A. E nós vamos conhecer hoje um animal com a letra A. Alguém conhece algum animal com a letra A? Vou dar uma dica. Esse animal foi feito já dois filmes dele. Na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro filme era para libertar ele. O segundo filme, eles encontraram uma namorada para ele. Para que eles pudessem ter vários filhotes de passarinho. Quem lembra? Começa com R o nome desse filme. Rio. Isso mesmo. Então, aqui está o nome desse pássaro. Arara azul. Começa com a letrinha A. Arara azul. E esse animal, ele é brasileiro. Mas, infelizmente, ele está em extinção. Porque tem muitas pessoas malvadas que vão na floresta, pegam eles para deixar preso em uma engaiola. E a profe botou no link para os pais, no roteiro, botou dois links. Um para vocês verem a história dele. E outro de uma história muito divertida que uma moça conta e canta também o canto da Arara azul. Que é um canto muito lindo. Então, vamos ler as letrinhas com a profe. Essa letrinha A, que é a primeira letrinha do bichonário que a gente vai começar a fazer hoje. Depois, vem a letrinha R. Ela sai arranhando, como se fosse arranhando. R. Depois, o A novamente. E essa qual é? O R. O A. E azul. Começa com a letra que a gente está aprendendo. Vocês já sabem, né? A, U, Z, U, U. E essa letra é a primeira letra do meu nome, que é L. L de Liana. E vocês viram quantas letrinhas A tem nessa plaquinha? Vamos contar? Todo mundo contando da profe. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro letrinhas A. E qual será o total de letrinhas que tem na palavra Arara azul? Vamos ver? Vamos contar com a profe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, nove letrinhas. E agora, então, a profe quer mostrar a atividade pra vocês. Depois que vocês verem a aula da profe, virem o link falando da Arara azul, depois verem a história, vocês vão fazer a sua Arara azul. Como que é feito? Vocês vão pegar a mãozinha de vocês, eu peguei a mãozinha do Enzo, que é menorzinha, vão desenhar as duas mãos numa folha e vão pintar ela. Podem pintar, quem tem tinta guache, pode pintar. Quem não tem, não tem problema. Pinta com lápis, mas tem que ser azul, porque Arara é azul, o nome dela é Arara azul. Depois, com cuidado, a profe botou fita, ó, pra mostrar. Vocês vão recortar as duas mãozinhas, ó. Vão recortar, colar, e um círculo que todo mundo sabe fazer, cada um faz do seu jeito, todos muito caprichados, que a profe sabe que vocês são, faça a cabecinha da Arara azul. Depois vocês podem ou colar no caderno de atividade, ou botar um canudo, um palitinho aqui atrás, pra brincar. Enquanto vocês escutam a história da Arara azul, vocês vão poder brincar com ela. Combinado? Gostaram? Podem pesquisar outros animais com a letra A, pode depois desenhar no caderno, se quiser, outros animais. E tem várias palavras com A, né? Essa semana, a profe separou uma brincadeira muito divertida. Mas é só na próxima aula, no próximo vídeo. Combinado? Um grande beijo, um abraço bem apertado, profitar com muita saudade. Até amanhã!